Música Olá amigos do nosso canal do YouTube Magia Cigana Eu sou a mãe Michele da Cigana e estou passando aqui hoje para ensinar para vocês uma simpatia Uma simpatia simples, né? Você sabe que o Exu e a Pombagira, enquanto ele bebe, ele fuma, ele está trabalhando? Pois é, né? Tão simples, né? Tão simples de pedir a eles Quem sabe nesse agrado simples, nesse pequeno gesto de um cigarro, às vezes, e de uma bebida Você pode obter um grande pedido, um grande resultado Quem sabe não está na hora de parar de pensar Se você está com a vida de pernas para o ar, como a Pombagira, né? Aqui ela está se divertindo Mas eu tenho certeza que a gente brinca, mas a gente fala sério Quem sabe você que está passando por alguma situação, que está aí com a vida bagunçada, né? De pernas para o ar, realmente Já pensou em levar um agrado para o povo de Exu? Uma simples champanhe, um simples cigarro, um charuto Quem sabe uma rosa, um perfume, uma vela Às vezes a gente não tem, né? Não está no luxo e sim na simplicidade Na simplicidade da sua fé, na simplicidade de um pedido Na simplicidade, às vezes, de uma única vela, de um único cigarro ou uma única champanhe Quem sabe não é o momento de pedir, não é o momento de renovar a sua fé, né? Salve Maria Pandilha, peça a ela, peça ao Zé Pilintra, peça ao João Caveira Peça aquele Exu da sua proteção, aquele que você tiver afinidade e também tiver fé Se quiser marcar uma consulta com o Baralho Cigano, meu WhatsApp é 5199728-0478 O nosso site é www.magiacigana.net Eu estou aguardando você para uma consulta Divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também Divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também Obrigada, dê-la, peça ao Zé Pilintra, peça ao Zé Pilintra Legenda Adriana Zanotto